Eu tenho certeza que pelo menos uma vez ao dia você está higienizando a sua pele, você lava o seu rosto. Agora saiba que você pode estar danificando a sua pele utilizando um produto agressor. Hoje eu vou te mostrar uma espuma de limpeza que é gentil, que é suave, que é uma forma bem inteligente de limpar a sua pele sem agredir. Eu estou falando de um produto feito pela marca Rituária. Gente, virou um dos meus queridinhos, eu vou manter na minha rotina Skincare e vou te explicar porquê. Quer saber mais? Fique comigo até o final desse vídeo. Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao canal Skincare. Eu sou a farmacêutica Kelly Cantillo e eu estou aqui toda semana para te ajudar a conquistar a sua pele dos sonhos. Então se esse é o tipo de conteúdo que te agrada, já vai se inscrevendo aqui no canal. Ativa também as notificações que o YouTube sempre te avisa quando tem vídeo novo. E hoje eu quero falar de limpeza, higienização da pele. Eu acabei de lavar o meu rosto, ele está limpinho. Gente, mas além de limpo, ele está hidratado, não está repuxando e nada de ressecamento. Quando eu falo de limpeza da pele, é o passo principal, é um dos passos, não é o único passo principal da nossa rotina Skincare. Nós precisamos fazer diariamente, não dá para pular esse passo, mas nós temos que fazer de uma forma inteligente. Porque na higienização da nossa pele, nós podemos agredir. E agredir a pele, gente, nunca é uma coisa boa. Sempre vai trazer problemas e depois, para resolver um pouquinho mais difícil. E com essa limpeza sem agredir, vamos iniciar a nossa rotina Skincare com a nossa pele limpa e preparada para os próximos passos. Gente, a textura que a minha pele está, não está escrita. Ela está super limpa. Está higienizada na forma correta. Por quê? Está hidratada e bonita. Olha o brilho que a minha pele está. E o que eu estou utilizando para higienizar a minha pele é esse produto aqui. Eu estou utilizando, fazem uns dois meses, na minha rotina da manhã e também na rotina da noite. É um produto que tem 140ml e é em forma de espuma. Eu adoro produtos em forma de espuma, por quê? Mesmo ele tendo só 140ml, dura muito, gente. Eu estou usando há dois meses na minha rotina e não chegou nem na metade. Então, é um produto que eu vou ter para bastante tempo na minha rotina Skincare. Foi desenvolvido pela marca Rituária, que é uma marca feita por uma farmacêutica que eu confio bastante, gente. É uma marca que eu gosto. Eu já tenho resenhas de produtos aqui no canal e eu utilizo vários produtos da marca. Eu estou utilizando o antioxidante deles, o antioxinutri. Gente, é maravilhoso. E é um dos produtos preferidos que eu estou utilizando no momento. Eu vou fazer vídeo aqui no canal para os próximos dias que eu trago para vocês. E esse produto aqui também entrou para um dos meus produtos preferidos. Por quê? Quando nós vamos higienizar a nossa pele, a nossa pele tem um manto hidrolipídico, ou seja, ela tem uma proteção. Se a gente higieniza com um produto que é forte, que remove essa proteção, nós deixamos a nossa pele fraca. Ela não recebe com tanta facilidade os ativos que nós vamos aplicar e pode irritar. Então, quando nós falamos de ativos que são mais leves na higienização, eu estou falando de peles sensíveis. Vão receber muito bem esses produtos. Pele com melasma é uma pele sensível. Pele com acne é uma pele sensível. Rosácea, psoríase, vários problemas podem sensibilizar a nossa pele. Por isso que nós devemos limpar de uma forma mais inteligente, mais suave. Até as peles que são resistentes precisam de uma limpeza mais gentil. Por quê? Você pode sensibilizar uma pele que não era sensível. Isso não é legal. Pele sensível pode estar propensa a ter doenças, a você não conseguir utilizar os seus ativos skin care, a ficar uma pele irritada, reativa, vermelha, com qualquer produto que você aplicar. Também na exposição solar pode estar mais sensibilizada. Então, não é nunca interessante nós agredirmos a nossa pele. E as marcas, elas estão sim agora pensando nessa barreira protetora da nossa pele. Um extrato córneo mais recuperado. Nada de irritar a pele. Nada de pele propensa a ter melasma, a piorar a sua acne. Nada, gente. Quanto menos irritar a nossa pele, melhor. E esse produto é um produto Sindet. Ele não tem sabão na sua fórmula e tem um pH regulado para a nossa pele. Que é um pH entre 5,5 e 7. Então, isso é bem legal também. Um produto que além de não ter ativos que vão agredir a nossa pele, também não tem detergentes que vão sensibilizar ainda mais a nossa pele. E o que esse produto tem que vai limpar a sua pele sem irritar. Quais são os princípios ativos? O primeiro ativo em destaque é a enzima de abóbora. A enzima de abóbora está aqui dentro para ajudar a fazer uma esfoliação química. Mas é uma esfoliação química leve. Então, vai remover as células mortas da sua pele. Só que de uma forma, como eu falei para você, bem leve. Não é como se fosse um ácido glicólico, um ácido salicílico, que são bem irritativos para a pele. Tem também a niacinamida. A niacinamida é um ativo estrela. Está na maioria dos cosméticos hoje. Porque tem muita eficiência e várias funções. É um ativo anti-inflamatório, calmante. Também é seborregulador. Também vai ajudar na hidratação e antioxidante. Então, é um ativo super estrela. Tem ação também clareadora, mas como é um sabonete, uma espuma de limpeza, fica pouco tempo na pele. Então, não vai clarear a pele. Mas vai limpar e acalmar e deixar um controle de oleosidade para quem tem pele oleosa, que é bem interessante. Tem o biodetox. Esse ativo, ele é um ativo purificante. Então, ele vai controlar, vai ajudar a limpar a pele. Também age nos agentes poluentes que chegam à nossa pele. Então, a poluição vai diminuir. Também vai ajudar no controle e na prevenção do envelhecimento precoce. É um ativo bem interessante e é purificante. Tem a aloe vera em pó, que nós adoramos a aloe vera na nossa pele. É um ativo anti-inflamatório e hidratante. A gascalme. Esse ativo é calmante, também anti-inflamatório. Também vai ajudar a acalmar a pele, tirar a irritação, vermelhidão. É bem legal ter no sabonete, principalmente para quem tem pele sensível, pele com melasma, pele com rosácea. É bem legal esse ativo. A marca fala aqui que vai limpar sem repuxar. É um hidratante e acalma também, por conta dos ativos. Reduz vermelhidão, controla oleosidade. Não agride a barreira cutânea, que eu sempre estou falando aqui, gente. Preservem a barreira cutânea da sua pele. Os ativos que você vai aplicar ao seu skincare vai funcionar de uma forma melhor, mais eficiente. A sua pele vai ficar bonita. E você não vai precisar investir em tantos procedimentos e tantos produtos. Porque a sua pele vai estar propensa a receber bem os ativos que você está aplicando. Vai respeitar o pH natural da pele porque é um produto síndete. Não tem sabão em sua fórmula. E é uma espuma de limpeza facial, como eu falei para vocês. Está na textura de espuma. Que rende muito, dura muito na nossa rotina de skincare. É um produto que não é testado em animais. É vegano, é super natural, gente. A fórmula é muito boa. Não tem fragrância e nem corante. Fragrância e corante também irrita a pele, principalmente em sabonetes. Então, quando você aplicar esse produto, esse higienizador na sua pele, você vai perceber que só sente o cheiro dos ativos. Não tem perfume. É um cheiro, gente, que não me incomoda. É um cheiro de fórmula mesmo. Mas é super tranquilo. Você enxagou o seu rosto, você já não sente mais nada. E agora eu vou mostrar a textura desse produto para vocês. Ele vem assim no frasco puppy. Eu, primeiro, sempre quando eu vou higienizar a minha pele, eu umedeço a minha pele. Então, vamos umedecer. E aplico dois puppies só, gente. É uma espuma leve. Até foi bastante produto. Pode aplicar um pouquinho menos, caso que. E você vai massageando o seu rosto. Gente, é uma espuma leve. Fácil de limpar o rosto. Não agride a pele por conta dos ativos. E é síndete, gente. É bem gostosa. E vai massageando. Parece um hidratante. A textura dela é como se fosse um hidratante mesmo. Em vez de você estar limpando a pele, você tem a sensação que você está hidratando. É muito gostosa a textura na pele. E vai higienizando. Finalizou, é só enxaguar. E depois você percebe uma pele muito hidratada e gostosa, gente. Sem ficar repuxando. Fica uma textura muito, 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 muito gostosa na pele. E você pode utilizar nas suas duas rotinas. Tanto na rotina da manhã, quanto na rotina da noite. O que eu vou aplicar agora na minha pele, depois de higienizar? Vou aplicar um antioxidante hidratante e protetor solar, gente. Estou preparada para o meu dia. E com a pele limpa, hidratada, sem ressecar e sem repuxamento. Olha só. É uma fórmula super legal para você ter na sua rotina de quem quer. Em relação à utilização desse produto, há dois meses que eu estou utilizando, sim. Eu gostei muito e vou manter na minha rotina de quem quer. Para quem tem melasma, vai ser legal. Para quem está com uma rotina voltada para clareamento da pele, é super interessante. Pode ser utilizado em todos os tipos de pele, desde uma pele mais seca até uma pele mais oleosa. E eu recomendo iniciar sempre a rotina de quem quer com um higienizador. E que seja um higienizador mais leve, assim como esse. Gente, a textura que a pele fica é muito boa. Olha só, minha pele não está nada, nada seca. E eu só higienizei. Agora eu vou hidratar a minha pele, vou aplicar o meu antioxidante, vou aplicar o meu protetor solar e seguir o meu dia. E é um produto que sim, eu recomendo. Ele está custando em torno de R$120, se eu não me engano. Eu não vou pedir para deixarem aqui na descrição para vocês verem. Também vou colocar o link do produto, caso alguém queira adquirir. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações que o YouTube sempre vai te avisar quando tem vídeo novo. E me deixe também uma sugestão de produto que eu quero saber muito sobre as suas dúvidas, o que você está utilizando no momento, o que você quer aprender mais sobre. E agora que você já sabe tudo sobre o gel de limpeza da Rituária, eu vou deixar aqui mais duas indicações de vídeo para você continuar assistindo o canal Skincare. Te vejo lá nos próximos vídeos. Até depois.